E a Maísa, enfim, chegou na Globo, né? Ela fez o anúncio na tarde de ontem. Na Globo ela já tava, né? Mas agora vai chegar pra fazer sua primeira novela na Globo. Ela que já havia feito novelas no SBT, né? Duas novelas lá atrás. Mas ela tinha uma carreira muito focada aí na questão da apresentação. E aí ontem ela acabou soltando esse vídeo aqui, ó, nas suas redes sociais, justamente pra falar sobre essa questão, essa sua nova fase agora como atriz, né? Quem não se lembra que foi até o próprio Silvio Santos, lá na época que ela trabalhava no SBT, que falava, né, ó, vai seguir a carreira de atriz que é um pouco mais fácil do que a carreira de apresentadora. Até porque, né, você vê quantos apresentadores e apresentadoras existem, né? E quantas atrizes tem. Então seria um caminho mais viável pra ela. E parece que ela tá seguindo esse caminho. Você vê aí, ela fez essa apresentação, né? Esse pequeno videozinho, não tem... O som, na verdade, é só uma música genérica. E aí ela mostra aí o seu roteiro, né? O seu primeiro roteiro da novela que vai estrear. Vou colocar aqui meus róculos porque eu não enxergo meio de longe pra gente poder ver essa legenda que diz assim Maís anuncia a estreia na Globo em próxima novela das 18h, Garota do Momento. Essa era a novela que ia se chamar Tuti Frutti, pra quem não se lembra. Alexa, pausar. Essa Alexa sempre nos para nos piores momentos, né? Espero que não pegue copyright. Mas vamos lá, então. Bom, a novela agora vai se chamar Garota do Momento, mas foi a novela que era conhecida no mês passado, no ano passado, como Tuti Frutti. Eu acho os dois nomes meio estranhos, né? Mas vamos continuar. Ela vai ser escrita por Alessandra Poggi, que é a mesma autora da novela anterior, da Larissa Manoela, a novela Além da Ilusão. Ou seja, a gente vai sair da novela da Larissa Manoela pra entrar na novela da Maísa. Essa novela, por um acaso, esse papel, né, também seria da Larissa Manoela. Dessa vez, a Larissa Manoela faria a antagonista, a vilã da novela. Ela não aceitou. Por que ela não aceitou? Porque ela tinha já um compromisso, um contrato com a Netflix. Dessa forma, o caminho ficou aberto e a Maísa acabou pegando esse papel pra ela. Bom, e vai ter uma direção geral de Jefferson D. E a direção artística de Natalia Greenberg. Aí, né, continua ali a legenda. A atriz compartilhou a novidade em suas redes sociais, onde sua personagem será antagonista da trama, que vai contar a história de uma jovem que busca pela mãe em sua luta pra vencer na vida e realizar seus sonhos no Brasil dos anos 50. A novela tem previsão de estreia pro segundo semestre. Lembrando que, assim como a próxima novela do horário nobre, né, Mania de Você também, né, tem essa previsão, mas lá pra setembro. Então, hoje, a Maísa acabou indo na Ana Maria Braga, porque a Globo também quer divulgar essa novela, viu, que deu uma grande repercussão essa primeira novela da Maísa. Então, vamos ver aqui o que se trata, né, o que trata essa novela, essa nova novela da Alessandra Poggi, que é a novela Garota Exemplar. Vamos entrar aqui no Planeta TV e ela usa como referência a própria Alessandra Poggi, que participou hoje do programa Mais Você. E aí ela diz, né, a autora Alessandra Poggi revelou detalhes sobre a nova novela das 18 horas da TV Globo, Garota do Momento. Eu falei Garota Exemplar em alguns momentos? É Garota do Momento, durante a participação da Maísa no programa Mais Você, que é a nova contratada. Ele disse que é a nova contratada da emissora, mas não, né, a Maísa já estava um tempo contratada pela Globo, é talvez no núcleo de novelas, aí sim, né, mas na Globo ela já tinha um contrato há algum tempo, né. E ela vai ser interpretada pela, ela vai ser, né, ela vai interpretar a vilã Bia. É a Garota do Momento, narra a história de uma jovem que está em busca da sua mãe desaparecida há 16 anos, e ao encontrá-la, ela descobre que a mãe teve outra filha também chamada Beatriz. Imagina só, a mãe colocou o nome das duas de Beatriz. Então eu acredito que uma vai ser Bia e a outra vai ser Beatriz, né, pra não confundir o público. É, Maísa dará a vida à antagonista Bia, como eu falei, e enquanto a protagonista Beatriz será interpretada por Duda Santos, que é a nossa querida Santinha, diria nascer na primeira fase. As duas personagens disputarão não apenas a atenção da mãe, mas também o amor do mocinho Betinho. E aí é curioso, né, a gente pensar que parece aí que vai ser mais uma novela clichê, do horário das 18 horas, com a mocinha sofrida, que vai ter uma paixão, e aí ela vai acabar perdendo essa paixão pra uma vilã, né, geralmente é uma parente, uma irmã, ou alguém muito próximo, e as duas vão disputar esse amor pra no fim, né, a gente sabe, esse casal vai ficar juntos, né. Apesar dessa história sempre meia bobinha, água com açúcar, né, uma coisa bem levezinha, as novelas das 18 horas fazem o básico, mas sempre o básico bem feito, né. E a Alessandra pode, já mostrou isso quando fez Além da Ilusão, e agora promete voltar com esse enredo pra fazer essa nova novela das 18 horas. Então vamos seguir aqui pra ver o que ela continua falando. É, o elenco conta com grandes nomes, né, a Letícia Collin, que foi muito bem na novela Todas as Flores, lá ela era a vilã da trama, foi muito, mas muito elogiada. Se eu não me engano, ela ganhou o prêmio, né, ela ganhou o prêmio no Domingão, com a melhor atriz do ano, eu tô em dúvida aqui, mas se eu não me engano ela ganhou sim, porque ela foi extremamente elogiada por aquele papel. Aí tem a Lílian Cabral, Fábio Assunção, voltando a fazer novelas, Paloma Duarte, que também fez a novela Além da Ilusão, voltando aqui, Silveiro Pereira, também voltando, Eduardo Stablish, que pra quem não viu ele na série e os outros, ele arrebentou, e aqui tá voltando pra fazer uma novela das 18 horas, no caso aqui, a novela Garota, caramba, Garota do Momento. E aí vão ter a Débora Nascimento e a Maria Flor, e aí a matéria continua falando, que vai ser ambientada nos anos 50, como já falamos lá no início do vídeo, e terá como cenários principais Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, e algumas cenas em Petrópolis, na região serrana do estado. Garota do Momento, idealizada por Alexandre Poggi, e tem a direção Natália Grimber, e aqui tem a data de quando ela deve estrear, 4 de novembro, ou seja, ali um pouco mais de um mês depois do início da novela Mania de Você, já que Renascer deve terminar ali na primeira metade do mês de setembro. E aqui continuando a matéria, vamos ver se aqui continua falando, recentemente a Globo promoveu uma oficina pra formar novos autores, enfim, aí ele tá falando de outro assunto, mas então a gente acaba vendo que a próxima novela da E6 já tá a todo vapor, a garota do momento, que era pra ser Tutti Frutti e acabou mudando. E aqui no Twitter, né, a gente vê a Maísa, ela hoje participando da Ana Maria Braga, foi um tremendo sucesso, muita gente comentando, Ana Maria Braga relembrando como que foi o início, né, da Maísa lá atrás, quem não se lembra, quando ela perguntou pro Silvio Santos se o homem era careca, a novela, a emissora aí, né, Ana Maria fez revelações de quando ela participou do Silvio Santos, participou do Raul Gil, e até hoje eu acho surpreendente quando a Globo mostra coisas de outros canais, né, pra quem nasceu agora há pouco tempo, de repente não acha nada de surpresa, mas pra mim que sempre via a Globo evitar falar sobre outros canais, mostrar a imagem de Silvio Santos e Raul Gil em um matinal, pra mim é uma grande surpresa e uma grande satisfação, é, sem dúvida nenhuma. Bom, a novela só vai entrar no ar em novembro, a Maísa aí como antagonista dessa nova trama, né, que promete muito. E aqui só pra falar um pouco da Larissa Manoela, né, só confirmando aqui como eu já tinha falado, né, da Larissa Manoela ganhou o papel justamente, quer dizer, a Maísa acabou ganhando justamente o papel que era da Larissa Manoela, a Larissa Manoela, no caso não, a Maísa só tinha feito até então duas novelas, uma foi Carrossel, que foi logo a primeira novela dela, ela fazia a personagem Valéria lá, e a outra novela que ela fez foi Carinha de Anjo, quem não se lembra da Maísa em Carinha de Anjo? Carinha de Anjo é uma novela que eu não assisti, porém, esse arquinho dela com as orelhinhas, isso aí foi a maior sensação nas 25 de março do Brasil, né, todas as meninas ali de 10, 12, 11 anos queria ter esse arquinho na cabeça, e a Maísa acabou aí, né, tendo, criando moda com esse arquinho aí, que era uma coisa tão simples, mas quando virou hype, os negócios vendiam aí por 20, 30 reais, e foi um baita de um sucesso, muitas meninas queriam ter essa orelhinha de gatinho, igual que a Maísa teve. Bom, mas agora eu quero saber de você, o que você acha dessa nova empreitada da Maísa, agora como atriz de uma novela das 18 horas, repetindo o caminho já feito por Larissa Manoela, que fez sua estreia também no horário das 18 horas, que fez sua estreia em uma novela de Alessandra Poggi, só que dessa vez, em vez de ser a mocinha da história, ela vai ser a antagonista dessa história, que promete aí ser bastante interessante, com a protagonista aí sendo a Duda Santos, um grande elenco, mas agora a gente tem que esperar a novela começar, para ver como que vai ser, e esse horário das 18 horas vai recuperar a sua audiência. Engraçado, né? Porque teve a novela Elas por Elas, que era uma novela contemporânea, a novela atual também é uma novela contemporânea, mas é uma novela muito mais regionalista, e aí sim, a próxima novela das 18 horas, voltando às tradições das novelas das 18 horas, serem uma novela de época, dessa vez passando ali nos anos 50. Essa é uma faixa de horário que tradicionalmente traz esse tipo de enredo, e esse tipo de ambientação histórica para a tela da Globo. Mas comenta aí, vamos trocar essa ideia, e ó, vou deixar dois vídeos aqui sobre novelas, caso você tenha interesse de assistir. Então até a próxima noveleira, os sedentos por spoilers, fui! Tchau, tchau!